E o governo americano fechou um acordo bilionário com o laboratório francês para garantir mais de 100 milhões de doses de uma vacina contra o novo coronavírus. Os Estados Unidos continuam sendo o país com mais infectados no mundo. Várias cidades tiveram aumento do número de contaminados, principalmente depois dos protestos antirracistas. Já são 65 dias consecutivos de manifestações em Portland, no Oregon, contra o racismo e a violência policial. Segundo as autoridades locais, a última noite foi a mais tranquila em semanas. Os protestos pacíficos coincidiram com a saída dos agentes federais enviados por Donald Trump para controlar a onda de violência na cidade. As imagens que rodaram o mundo mostraram por vários dias confrontos entre os manifestantes e os militares. Nosso pessoal fez um excelente trabalho. Eles foram para Oregon há uma semana e o lugar estava uma bagunça, um desastre, disse o presidente americano, que classificou as manifestações em Portland como ações de vândalos e de baderneiros. Nesta sexta-feira, Trump foi para a Flórida, um dos epicentros da Covid-19, nos Estados Unidos. Ele conversou com apoiadores em atos de pré-campanha e participou de uma reunião sobre ações de combate ao novo coronavírus. Os Estados Unidos continuam sendo o país com o maior número de infectados no mundo. São mais de 4,5 milhões de casos confirmados e 153 mil mortes. Em Washington, no Congresso, parlamentares seguem com a sabatina de um comitê que avalia a resposta da Casa Branca à pandemia. Anthony Fauci, um dos mais renomados imunologistas que auxilia o governo no combate à Covid-19, avalia que a Europa estabilizou os casos primeiro porque muitos países fizeram um fechamento obrigatório e nos Estados Unidos o isolamento foi parcial. Ele também disse que acredita que uma vacina estará disponível até o ano que vem. Pretendendo garantir antecipadamente doses para os americanos, os Estados Unidos fecharam mais um acordo com outro laboratório, o Sanofi da França. O governo daqui vai investir mais de 2 bilhões de dólares no desenvolvimento da vacina que por lá ainda está na fase 1 de testes. O governo americano já havia negociado 100 milhões de doses com o laboratório Pfizer. Neste caso, os Estados Unidos só pagam se a vacina for considerada efetiva. No caso do laboratório francês, os americanos investiram na pesquisa e em troca vão receber outras 100 milhões de doses quando a vacina estiver disponível. A previsão é que a pesquisa entre na fase 2 em setembro e seja submetida à aprovação dos órgãos reguladores até a metade do ano que vem.